E aí pessoal, sem mais um vídeo aqui do canal E nós estamos em que dia da Corrida Heróica? Terceiro dia da Corrida Heróica Terceiro dia da Corrida Heróica Vocês não estão vendo que volta que eu estou Porque eu estou em cima Mas se liga, eu estou na volta 4-1 Eu peguei ela ontem na live, tá ligado? Então desde ontem na live eu não ando na Corrida Heróica Terceiro dia e hoje eu acordei Decidido, é o dia que eu vou fazer Vale a pena, que eu vou pegar a volta 13 Mentira, eu não vou pegar a volta 13 nem a cacete Mas eu vou tentar, eu vou começar a empolgar Tá ligado? Eu vou empolgar um pouquinho mais Claro, essa Corrida daqui não está valendo eu pegar a volta alta Maluquice, tá ligado? Mas eu vou tentar chegar na 13 13, eu só peguei na 13 Até faltando 4 dias eu chego na 15, tá ligado? Só para garantir o Heróico, porque é mais um para a conta Não nego que eu gosto bastante de Heróicos Tá ligado? Então eu vou ficar com ele Para mim, tá ligado? Eu acho que é bem legal Ter ele na minha coleção Fora da minha coleção, fora falando da minha coleção Eu estou juntando muito pontos Do evento, tá ligado? Esse evento se você não está ligado, ele está bom Ele está bom, ele está bom, ele está bom Ele não quer jogar Corrida Heróica suave Com você, tá ligado? Não ligo tanto Mas joga o evento, joga o evento O evento está maneiro Essência está legal, pra caraca Tem noção do que quem vos fala? Se você aparecer na minha live, você tem noção da minha sorte Então eu tirei 95 95 essências Então está lindo demais Está lindo demais Falando em lindo demais Vou até fazer a boa aqui Se eu não me engano, agora é tudo para o lado Ontem eu estava vendo No mapa Durante a live Acabou que eu não lembro Deixa eu dar uma olhada aqui Provavelmente eu estou perdido Provavelmente eu estou perdido Calma aí, vamos lá Aqui agora é só ir tudo para o lado É isso Tudo para o ladinho Cara, esse evento está muito maneiro Cara, muito Ah, essência também Tipo, eu prezo bastante por essência Porque é a forma mais fácil de você colocar um dragão 5 estrelas Mais fácil possível, mano Possível, possível Esse é o grande segredo da galera Que é proto, ligado? Vou falar mais algumas partes Que eu estava pensando em fazer um vídeo desse Só que eu pensava dar um contexto Fica tranquilo, rapaziada Esse vídeo ainda Eu vou dar mais umas 2 ou 3 Dicas De Como posso dizer É que a galera que joga bastante Que é quase um pro nesse jogo Faz, tá ligado? Tem poucas coisas que Mano Mudam totalmente a sua gameplay Tá ligado? Mudam muito Mudam muito, tá ligado? Mudam muito Que a galera pensar Ah, mano Moleque, pelo amor de Deus Fazer isso daí vai mudar Vai 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 Fica tranquilo Fica tranquilo Pronto Peguei aqui embaixo Quase não tem mais pontos Eu acho que aqui, ó Já consegui pelo menos 2 aberturas lá Fechou Vamos lá 6 2 aberturas certinho Tá maluco Jogou a braba Não é essa Agora vem 20 Agora vem 20, né? Muito bom Não Não é Ah, droga Caraca, mano Que vacilo Calma aí Não, não, não Na moral Agora eu vou, né? Agora eu vou Calma É, volta pro começo Volta pro começo E só vai subindo, né? É, vai pro começo Vai subindo Acho que Que vinga Acho que vinga É, pro começo Pro começo Sobe uma, né? Sobe uma 2 pro lado Acho que aqui dá certo 2 pro lado Cara, e tipo Primeira coisa que a galera fala Que perguntam muito no comentário Eu vejo Eu vejo comentários de todos vocês São as bondas melhores Tá ligado? É O que perguntam muito pra mim É Arrumação de habitat Tipo Arrumação Arrumação Eu não sou bom de arrumação Arrumação eu sou horrível Mas A disponibilidade Lindo A disponibilidade Já é outra coisa Tá ligado? A arrumação é com você, mano Você faz o que você quiser Tá ligado? É mais com você do que comigo, mano Então Mas disponibilidade de habitat O que você deve priorizar? Ah, MT Eu quero formar uma ilha bonita Pô, mano Mas tipo Tenta formar uma ilha bonita Que contenha esses habitats aqui Tá ligado? Esses habitats aqui Lendário Habitat lendário Você precisa ter Os montes na sua ilha Você pode ver que eu tenho Três ilhas de habitat lendário Três ilhas E se eu comprar Essas ilhas daqui de cima Elas com certeza vão ser De habitat lendário Com certeza vão ser Por quê? Cara Ela gera 700 mil de comida Aqui, ó De úgruro Aqui Esse nível 3 Esse O 40 aqui Veio tudo no nível 3 Tá ligado? Tudo no nível 3 Então Tenta comprar o nível 1 O nível 1 já vai te dar 350 mil de ouro Aí No nível 2 vai dar 700 mil Pode deixar no nível 2 Vai deixar no nível 2 Só upa se você tiver Com recurso sobrando Tá ligado? Só se tiver com recurso sobrando E tá suave, mano 700 mil de ouro Por cada habitat Olha aqui, cara É muita coisa, mano É muita coisa, tá ligado? Aqui 700 mil Aqui, esse aqui que tá completinho Vou chegar perto pra vocês verem Aqui com a maliciosa 700 mil de ouro, tá ligado? E aí você procreia dragões Que contém o habitat O elemento lendário Ou até dragões do elemento tempo Só joga dragões do elemento tempo ali Dentro Que já vai estar fazendo ouro E o ouro que gera Pelo menos uma vez Ou duas por dia 700 mil Ajuda demais, mano Ajuda demais pro iniciante, tá ligado? Você vai precisar de ouro Pra quase tudo Quase tudo Até você chegar no ponto que eu tenho Eu tenho quase 18 bilhões, tá ligado? Então eu não preciso mais de ouro Mas mesmo assim eu continuo fazendo Porque se eu fizer a comida de um dia Essa comida daqui A mais upada De um dia de 24 horas Vai acabar meu ouro Meu ouro começa a acabar Começa a descer E fica quase no 9, tá ligado? Vai embora Então eu com certeza digo Que você vai precisar, tá ligado? Outra coisa, mano Outra coisa que você tem que fazer A galera esquece muito É focar no resgate de dragões Não existe como, mano No resgate de dragão Você consegue fechar pelo menos Um dragão por meio Um ano Um dragão por ano Pode focar num dragão O dragão que eu recomendo Você focar por resgate Que é mais fácil O caminho mais fácil É você focar em algum lendário Da corrida heróica, tá ligado? Que na corrida heróica Você pega quase 3 estrelas neles Então você parte da terceira estrela Pra continuar Até a quinta É muito mais fácil Do que você começar Num dragão do zero Claro Pode começar Num dragão do zero Se for o dilúvio Mas mesmo o dilúvio Já foi dado em corrida heróica Então ele tem seu diferencial Mesmo a galera que focou nele Também ganhou em corrida heróica Então espera ver a corrida heróica Um dragão maneiro Que você goste Gostei do dragão Achei bonito Elementos legais Pega ele E foca de resgate Foca de resgate Foca de resgate Que dá certo E essa dica daqui Que eu vou dar, mano Eu já falei dela Eu já falei dela No vídeo de coisas Que você precisa saber Se quiser jogar Dragon City Incubadora, mano Upa sua incubadora Até o nível 6 Mas tem uma ordem Pra fazer isso Não sai fazendo De qualquer maneira, claro Mas você precisa fazer Um negócio antes Antes de upar pro nível 3 Mas você precisa ter Todos os três Mãos de procreação Você pode ver Que tem três coraçõezinhos Na minha ilha Um coraçãozinho Vindo daqui Do monte, tá ligado Acho que é santuário Um vindo do monte E um vindo da árvore Você provavelmente Vai spawnar no mundo Somente com um monte Tá ligado Que é a casinha Então logo após Da casinha Chegando ao nível 25 Você libera o santuário Após liberar o santuário Você vai ter que juntar 100 gemas Ou 50 gemas Num dia especial 50 gemas A árvore você compra Comprou tudo Mano Pode botar Sua incubadora nível 6 A incubadora nível 6 Custa bastante 240 gemas Mas eu tenho Absoluta certeza Que você não vai se arrepender De gastar esse dinheiro Nem pouco Não Tipo A coisa que você mesmo Vai se arrepender No jogo inteiro De fazer É o passo Incubadora Pro nível 6 Eu te garanto Eu te garanto Mano Eu te garanto Isso é tão útil Mano É tão útil Tão útil Tipo É tão útil Que dava pra ele Botar mais um Um monte de progressão Eu juro pra você Eu juro pra você Vale a pena Ele botar mais um Vale a pena Ele botar mais um Mas eles não vão Colocar mais um Nem tão cedo Lembrando aqui Também na Corrida Heróica Eu lancei um vídeo De como ganhar A Corrida Heróica Aqui mano É bem simples Ó Cara Calma aí Eu vou mostrar pra vocês Ontem Ontem na live Eu coloquei 5 estrelas Em 2 dragões especiais Pra mim mano Eu achei lindo Muito bom Muito maneiro Assim Aqui nessa missão Rapaziada Essa missão daqui Agora é de 15 em 15 minutos Daqui a pouco Vira de 60 em 60 E logo após Vira de 1 hora e 20 E 1 hora e 20 A melhor coisa Que eu digo pra você É o que Ou você faz todos E quando chegar no último Você paga 3 horas Em vez de esperar Aquelas montão de horas Você vai ver que Vai ter um momento Que vai passar de 1 hora Pra 18 horas Tá ligado Muito alto Você paga 3 gemas Pra avançar Tá ligado Que não vale a pena Ficar esperando E cara Ou se não A cada Quando chegar 1 hora e 20 Você espera sair Dos 20 minutos Entrar em 58 minutos E paga aí gemas Se não me engano São 4 ou 5 Também vale a pena Mas vale a pena Somente se você tiver Indo muito alto Tá ligado Aí eu quero chegar Na volta 20 Aí você necessita Se não quer chegar Vai suave Espera 1 hora e 20 1 hora e 20 Acelera só a última Que vai ser 9 horas Mais ou menos E não vale a pena Você esperar Como eu já disse Tá ligado Passei Lindo Aqui agora É só esperar Tranquilo Aí quando estiver pronto Eu tô suave Tá ligado É isso mano Mas rapaziada Olha só Fora o habitat lendário Que eu só falei dele Tá ligado Até dei mole Mano Habitat puro Habitat puro Também já era legal Mas não tanto né Habitat primordial Gera bem também Gera uma quantidade Maneira de ouro Claro Nem chega perto Do habitat lendário Nem chega perto Do habitat lendário É puro primordial Guerra também Gera decente né Não é nem muito Mas já era decente É maneiro O que você não deve focar O que? Um monte de habitat de chamas Eu tenho só pra poder botar 60 mil Natureza também é horrível Gera pouquíssimo É terra então Terra nem se fala Terra nem se fala Nível 7 o máximo Então não sou aquilo É elétrica bem mais ou menos Voltando ao nível 7 Dando 130 mil Tá ligado Então tem esses habitats Somente pros dragões Que você vai colocar É muito necessário Botar os dragões Tem um pouquinho deles Tem um pouquinho deles Aqui esse de mar Eu tenho de mar Não sei nem pra que 30 mil de ouro O ouro que dropa Isso daqui não é nada Nada Tá ligado Se eu pudesse tirar tudo Encher a ilha toda De habitat lendário Eu faria Tudo 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 Eu faria Tá ligado Porque é muito mais Muito mais benéfico Pra mim Ganhar essa grana Toda Esse ouro todo Tá ligado Então é maneiro Pô acabou que eu não botei Pra upar nada Após a Nossa Eu dei mole demais Putz Eu dei mole demais Mole demais 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 Ah mano Pô vacilei Tinha que ter botado Outra coisa Pra poder Pra poder Upar Hum Tá bom Tá bom Tá bom Não tá bom não Mas fazer o que O que eu faço Cara vacilei demais Tá maluco Putz Cara olha só Dezoito Também vai ter um evento O evento vai dar uma baleinha O dragão baleia Tá ligado Ele vai ser lindo 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 Então Caso você consiga Tá ligado É Troca comigo Troca ele comigo Eu vou querer muito Vou querer muito E dá Olha quantos dragões dos novos eu tenho Eu vou botar pra chocar Qualquer hora dessas É isso família Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que essas dicas sejam legal pra vocês Eu não sei o que eu tô fazendo Como eu tô levando minha conta Tá ligado Mais uma vez Como tá indo Minha corrida heróica Como tá indo Minha evento Já ganhei muita coisa no evento Eu vou ganhar cada vez mais Joga o evento Que tá muito bom E eu vou lançar o vídeo Do mapa da segunda parte Também Segunda parte Mapa e dica É lá de família Ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo Fui Ficando por aqui 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 Ficando por aqui